Que vai estar ali sentadinho a seguir, estreia já na quarta-feira, chama-se Solo e conta com um elenco de luz. Mas como uma imagem vale mais que mil palavras e um vídeo vale, tipo, mil imagens, fiquem com o trailer. Bora lá. Kelly. You know, when I was a kid, I guess I was different. Now that I'm here, I feel that maybe throughout my whole life, I've been preparing myself for this. This seems easier than it actually is. Believe me, guys, this is way harder than looks on TV. As you all know, you are being left on this island. Hey, folks. With almost nothing. I'm ready to start my first project on this show. Accept your skills. Good morning. You know what? This is just incredible. And your survival instincts. Everyone, this is Paul. I'm not even sure we are allowed to team up in this competition. Who's coming each side? Why? Because we don't know what it is. Why is that a problem? There's only two options. Either it's an animal or another contestant. Well, let's hope it's an animal. Look, I was at the beach, and all of a sudden, this guy started coming after me and attacking me. I saw it in your eyes. You won't surprise them. Come on, it's too dangerous. Spit it out. Why are you not telling us, Paul? Listen to me. I'm going to find a place to hide, and you need to go right now. What do you want? I want the truth. What are you? Let's have a secret, shall we? E já aqui estamos com Diogo Mourgado, Maria Botelho Muniz e Gonzalo Ramos para nos falar de solo. Bem-vindos. Bem-vindos ao parceiro. Obrigado. 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 Então, Diogo, começamos por ti, que realizaste, escreveste em parceria com o teu irmão, financiaste. Sim, é pá, foi daquele tipo de coisas. Tu não fizeste. Não, eu acho que nós estamos no programa sempre para falar disto, porque eu acho que nunca tivemos tão dotados, enquanto sociedade, de todas as formas de comunicar e de poder tentar fazer coisas, mas a verdade é que pouca tem sido mudança em determinados campos. E nós achamos que o cinema, por exemplo, tentado um bocadinho monocórdico, com tanta coisa que hoje está ao alcance das pessoas e de qualquer criador, tentado um bocadinho monocórdico, sempre ou é um cinema mais autoral ou é comédia e há tanta gente que gostaria de ver outro tipo de coisas a ser produzida em Portugal. Esta é um bocadinho a resposta que nós estamos a tentar dar e provocar estes novos realizadores, produtores, argumentistas, a dizer, é pá, vamos nos juntar e fazer coisas porque há público para isto. Haveria, não sei se estou a entrar agora em coisas um pouco discretas. Entra no que tu quiseres. financiamento do Estado para fazer este filme ou tu bancaste-te muito mais do que o Estado te daria? Não, no que diz respeito a financiamento, este filme foi todo financiamento próprio. Portanto, obviamente que nós fizemos o circuito normal de um filme produzido em Portugal que procura financiamento. Pá, uns conseguem, outros não. Isto é mesmo assim. Não me cabe a mim julgar os critérios. A verdade é que este filme que nós estamos aqui a ver e a estrear esta semana não teve, foi um financiamento próprio. Mas, por outro lado, também o que pode ser uma restrição também se traduz em um elenco que quando se junta é porque acredita naquilo que nós estamos a fazer, uma equipa que embora com menos recursos faz porque acredita e eu acredito que isso o público vê. Pois, há uma frase, não sei de quem é, que é conhecida, que é os constrangimentos acabam por libertar e é isso que acontece, uma vez que não foram financiados, mas já a vossa própria maneira de... Não, está muito bom assim. É o António Pedro Vasconcelos, que é um respeitoso realizador da nossa praça, viu o filme e ele diz com muito carinho, e eu acho que isto traduz tudo, que ele diz que as coisas que estão menos bem no filme são coisas que o filme podia ter pago, o dinheiro podia ter pago, as coisas que estão bem não há dinheiro que pague. Exatamente. Isto é o melhor elogio que pode... Olha, e como é que surgiu esta ideia, tu e do teu irmão, de criar este filme? Porque isto leva-nos a várias... O que é que nós trouxemos? Para ver se ainda bate certo, desculpa. Sim, sim. É, não é? Sim. A tua inspiração passou um bocadinho para esses... Nós queríamos fazer um filme que fosse original, mas que ao mesmo tempo tivesse referências e que falasse para a malta de hoje. Hoje em dia nós que ligamos e procuramos na Netflix aquela série que falam que não sei que é, este tipo de conteúdos são conteúdos que podem perfeitamente ser produzidos em Portugal. Nós tivemos agora, por exemplo, a Casa de Papel em Espanha, que em Espanha passou um bocadinho de um Black Mirror, assim, de um Black Mirror, a questão da tecnologia, das redes sociais, daquilo que nós projetamos... Tudo isso está combinado naquilo que nós acreditamos ser uma história super original. Não quisemos, no trailer, dar o que é o plot principal, porque também não acreditamos naqueles trailers que tantas vezes vamos ao cinema, que vemos e diz assim, mas isto é, eu, afinal de contas, tinha visto o filme todo no trailer. E aqui, com alguma luta, reservámos muito daquilo que é o filme para o filme e o trailer é uma tentativa que seja claramente um teaser. E porquê em inglês? O filme é em inglês porque fala de um evento que é mundial, ou seja, isto são participantes de todo o mundo. Porquê em inglês? Fala-me tu. Diz-me tu porquê que é em inglês. Porque o tema é tão universal que o elenco só podia ser universal, eu acho. E acho que é um bocadinho por aí. É um evento, é um reality show, não é? E é um evento mundial. É pessoas de todo o mundo a concorrer pelo mesmo objetivo e isso tinha que estar representado. E é a língua universal para todas estas pessoas comunicarem. Estranho seria isso que eu sou sempre português. Sim. E temos o exemplo do Gonzalo, não é? O Gonzalo. Eu sou espanhol. Espanhol. Eu sou espanhol, mas como português, olha. Eu falo um bocadinho. O meu coração gosta muito para tudo em Portugal. A minha mulher é português, então. Pois, a tua mulher é Sofia Escobar. Sofia Escobar. Mas a tua personagem chama-se Scott, certo? Ele é americano. He's American. Ok, ok. Yeah, yeah, yeah. So you have a really good accent. Oh, thanks, Scott. Com a companhia que eu também já ouvi ela falar. Sim, sim, sim. É curioso. Estudaram os dois lá? Eu não. Tu é natural. Trabalhei muito como ator, porque muitas vezes as pessoas acham um ator espanhol. He's going to have a really heavy Spanish accent, so I worked against that. Eu trabalhei muito para perfeccionar o sotaque. Então, eu, quando li o Guiao, podíamos haver feito o Scott espanhol, mas eu acho que é... E tu, Maria? Conta-me a tua personagem. A personagem é a Sarah, é uma médica, que vai claramente à aventura. Eu, quando construí a Sarah, imaginei um bocadinho, é uma médica que trabalha muito e tal, mas que ama um bom reality show, curte um Survivor, sempre quis entrar nos realities de sobrevivência. Está absolutamente convencida que vai ganhar. Está absolutamente convencida que isto está no papo. Escolheu, cada uma das personagens pode escolher um item de luxo para levar consigo. Ela escolheu uma panela, porque isto vai ficar com isso. Porque vai cozinhar imenso no meio da floresta. E vai tudo correr. Eu peguei numa rede de pés cantado. Se foste muito mais inteligente do que eu, eu escolhi uma panelinha e pá, bora, vamos à aventura. E depois, quando fizemos as leituras do Guiao, como estávamos todos espalhados pelo mundo, fazíamos reuniões via Skype. E numa dessas... Skype com oito quadradinhos. Mas feito ao giro, porque muitos de nós não nos conhecíamos pessoalmente. Então, eu conheci o Gonzalo, o Darwin, pelo ecrã do Skype. E numa dessas leituras, descobri ali um lado, se calhar um bocadinho mais leve e mais cómico da Sarah. E pensei, se o Diogo me permite, eu vou entrar por ali. Ficou muito engraçado. Desde o início, que tu vês logo, está tão convencida que vai ganhar isto. Tão convencida que ela está... A minha é muito estranha. A tua personagem é americana também? A minha personagem... Ah, de onde é que é a minha personagem? Já nem sei de onde é que é. Nós tinha... Isso está tudo justificadíssimo. Mas... Há dois anos a trabalhar no filme, há dois anos... Dois anos. Pois, eu me pergunto, quanto tempo é que demorou? Desde a ideia original até às salas de cinema foram dois anos. Dois anos. Desde eu e o meu irmão, que escrevemos argumentos juntos, começámos a pensar, como é que nós podemos aqui mexer nisto? Como é que nós podemos dizer a esta malta que acaba às escolas de cinema, dizer, pelo menos tem aqui uma porta aberta, vamos tentar fazer coisas. Independentemente de haver financiamento ou de não haver, nós vamos criar as nossas oportunidades. Desde essa ideia inicial, queremos escolher os Açores como sendo um local, um protagonista, no fundo, é um protagonista do filme. Cinco ilhas diferentes, personificadas aqui na ilha, só no mundo onde eles estão. Foram dois anos de trabalho, sim. E quais é que foram as vossas dificuldades? E as quartos mais fáceis também? O frio e a chuva, foi? Sim, para se controlar a meteorologia, então, quando estás a filmar lá fora... Mas quanto pior é a meteorologia, mais difícil é a filmagem, normalmente o resultado é melhor, porque é muito extrema às comissões, se estás a ver esta tal... E é mais que ela, não é? Não tens de representar, não é? Exato, é muito terrível o frio, não é? E vocês, como o Gonzalo, Maria e o Diogo, participaram neste reality show? Sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Agora sim. Agora sim. É um dos únicos reality shows que eu uso. Porque é um reality show, mas não é só porque... O meu sonho é assim, eu tenho visto todos os dias, olha, com certeza. Não sei se vocês conhecem o Survivor. Sim, 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 a sério. Tem 30 e tal temporadas, eu já as vi todas e vejo todas e estou a acompanhar agora a 36, ou não é o que é. Sou altamente viciada no Survivor e adorava ser participante. Não, eu não perdi. Pois, por exemplo, epá, eu não sei porque eu não vou dizer que é fake à frente de uma fã, mas nós baseámos-nos, por exemplo, num outro reality show que é o Alonso, do canal História, em que uma das particularidades é que eles filmam eles próprios, ou seja, não há uma equipa. Eles estão absolutamente sozinhos e temos, por exemplo, na primeira temporada, soldados que estiveram no Afeganistão a dizer I'm gonna win this thing, vou ganhar isto, não há? E passado 3, 4 dias de passar uma noite no breu, os fantasmas deles próprios vêm ao de cima e eles são confrontados com a sua própria realidade e com a sua própria natureza e são os primeiros a abandonar o barco. E nós quisemos pegar um bocadinho neste lado social, nesta coisa de aquilo que nós achamos que somos nós próprios nem sempre corresponde à verdade, para introduzir este personagem no filme. E vocês também vão fazer um repto para não spoilarem o filme, como tem sido agora feito com Game of Thrones e... Não podemos spoilar, não dá. Mas vão pedir às pessoas, porque eu imagino que muita gente vai ver na estreia, e há amanhã de estreia, acham que vai haver algum movimento de anti-spoil? É pá, eu não sei. Seria bom sinal, seria bom sinal. Seria sinal de que o filme estava a ser visto, no sentido de estar a intrigar as pessoas e estar a... pronto. Eu acho que o filme é ficção científica, e a ficção científica é uma daquelas coisas que ou tu gostas muito, ou passa-te um bocadinho ao lado. E eu acho que há uma comunidade, e nós vimos isso na Comic Con, quando apresentámos o filme, por exemplo, há uma comunidade fã de ficção científica que nunca viu isto feito em Portugal. E portanto, eu acho que nós estamos a contar com esses fãs de ficção científica para serem os grandes defensores do filme. Portanto, eu acredito que eles serem os primeiros a dizer assim, é pá, não se posso, de forma nenhuma ao filme. E vocês estão a pensar levar isto lá para fora também, ou por enquanto só aqui em Portugal? Não foi uma prioridade nossa, não foi esse o intuito, mas obviamente, tendo o filme em inglês, percebemos que poderá haver uma facilidade em levar o filme lá fora, e com o filme lá fora, Portugal lá fora. Claro. Ainda há bocado estavam a falar da Casa de Papel, que foi um sucesso, e há aquela série 3% brasileira, que é excelente, que eu acho que até dentro de um imaginário parecido do Sol, que ainda não vi, porque é que há tanto conteúdo bom e bem produzido de outros países que não os Estados Unidos a ir para o Netflix ou outras plataformas, e cá não temos nada. Há alguma resposta para isso? Porque eu via isto no Netflix, se não. Mas eu sempre estou a dizer que os irmãos morgados vão mudar isto em Portugal. Vão, não, vão. Eu acho que sim. Isto é Netflix. Eu sei o que é, porque eu fiz isto na Espanha, eu sei o que é pegar com um filme nas costas, é puxar forte, eles fazem, é um acto de valentia, é da loucura também, mas é isso, o que muda a indústria, é o que faz com as coisas vêm para alante. Então, eu acho que eles estão em um caminho muito, muito, muito acertado. Nós não estamos aqui com bandeira nenhuma, a não ser fazermos aquilo que acreditamos estar certo, e com a esperança de que as pessoas percebam isso. Nós estamos aqui, até eles têm que perceber, se perceberem, bom, se não perceberem, nós fizemos aquilo que achámos estava certo. Mas, essencialmente, respondendo à tua pergunta, que acho que é super pertinente, e acho que há muita malta lá em casa que se pergunta o porquê, tem a ver com o tamanho do país, tem a ver com o tamanho do mercado. Portanto, o Brasil, e Estados Unidos, e mesmo Espanha, estamos a falar de uma densidade populacional muito maior. Mas temos um fator de língua, que eu acho que, por exemplo, este filme, se... mas isto já estou a dar a minha opinião. Sim, eu agradeço. Mas, se fosse para o Netflix, havia muita gente brasileira a consumir, e ainda por cima em inglês, em inglês, não só brasileiros iam ver, a consumir, a gostar, a partilhar, e pronto, e ficavam-se cá milionários. Estamos a trabalhar por isso. E depois voltávamos a falar, como é que é? Bem, Maria, diz-me uma coisa, tu foste apresentadora aqui do CC, não é verdade? Sim, senhora, estou em casa. Apresentadora na SIC, e agora fazes um filme. Isto foi uma lufada de ar fresco? Olha, para mim, representar é um bocadinho a bomba de oxigênio, de vez em quando. Toda a minha formação é como atriz, e foi assim que eu comecei, e foi assim que conheci o Diogo. Mas depois vim aqui parar ao curto-circuito, e a vida andou para a frente, e de repente, puf, nasce uma apresentadora. Como é de milhares, como é de dizer. Subscreve inteiramente. Mas, quando me ligam, e em especial se for o Diogo a ligar, eu não digo que não a representar. Porque, para mim, é voltar um bocadinho à minha base e à minha essência. Eu sempre quis contar histórias, agora conto-as de forma diferente. Dou voz às histórias de convidados e de pessoas com quem me cruzo. Mas, para mim, representar é, de vez em quando, é aquela bombinha de oxigênio. E este, eu não podia dizer que não, e consegui orientar a minha vida para estar nos dias que eram necessários nos Açores, e fazer parte desta história. E é só o começo. E é só o começo. É mais coisa a ver, mais irmãos Margada a produzir. Queres deixar aqui o teu convite para as pessoas lá em casa? O que é que eu posso dizer? O que eu posso dizer é, se quem tiver a ver, pelo trailer, achar que mais coisas destas é pertinente, não fique só pela ideia, vá ao cinema e dê o seu contributo. Portanto, se isto for pertinente para vocês, mais coisas destas virão, pelo menos da nossa parte. Obrigado. E está nos cinemas dia 1 de maio. É verdade. E apoie o cinema português e sejam felizes. Obrigada. Obrigada. Obrigada.